Nos dias 7 e 8 de fevereiro, o Poder Judiciário de Mato Grosso e o Projeto Verde Novo realizam o primeiro workshop Clima, Arborização e Sustentabilidade. Entre as participações mais aguardadas está do paisagista e mestre em botânica Ricardo Cardim, da USP. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site verdenovo.tjmt.jus.br ou no dia do evento, a partir das 8 horas da manhã.